O Bom Dia Pará está de volta para mostrar agora a denúncia dos moradores da Passagem Estrela, bairro Cabanagem, Belém. A rua está com lama, mato e muitos buracos. Os alagamentos são constantes e para piorar a vida da população, a coleta de lixo não é feita com regularidade. Para não perder a geladeira, o guarda-roupa e a máquina de lavar, só mesmo suspendendo do chão. Foi a única alternativa encontrada pela dona Joana para não acumular mais prejuízos. Qualquer chuvinha que dá, enche tudo, vai todo no fundo. A gente fica sem poder sair de dentro de casa. O alagamento geralmente vem do quintal e também da rua. Para piorar a situação, a água começou a causar infiltrações nas paredes. Está infiltrando água na minha casa, entra água aí e no meu quintal vai todo no fundo. Já teve que mandar a terra um pedaço, mas vai todo no fundo. Sérgio mostra até onde a água costuma chegar. E olha que ele já levantou o piso justamente para evitar mais transtorno. Olha as condições aqui da rua como eu. Tudo cheio de lama, mato e não resolve nada, só promessa. As casas aqui são tudo a alta, são tudo até raras, porque não tem condições. Casa baixa aqui, que enche tudo. Sair de casa a pé também é um desafio. A dona Nazaré é uma das que enfrentam esse dilema todos os dias. Eu moro 29 anos aqui e nunca passou disso aqui. Todo o tempo é essa água, todo o tempo é essa mundiça aqui. Menos tudo quanto é rua, menos essa aqui. Boa parte dos moradores aqui do bairro da Cabanagem reclama da falta de serviços básicos que deveriam ser oferecidos à comunidade. Um deles é uma pavimentação de qualidade, rede de saneamento e esgoto e principalmente a limpeza pública. Alguns desses serviços acontecem aqui na Avenida Damasco. Porém, a realidade é um pouco diferente na passagem Estrela. Por aqui, sobram reclamações de uma realidade que é um pouco diferente. A primeira vez que a nossa equipe esteve aqui foi em janeiro deste ano. Na ocasião, por meio de nota, a Secretaria de Saneamento de Belém informou apenas que teria um levantamento de ruas que necessitam de obras estruturantes e serviços asfálticos, como a passagem Estrela no bairro da Cabanagem. Mas não deu nenhum prazo. Vieram, mediram a rua todinha aí, mas só promessa. Só promessa, disseram que o fazer e o fazer não fizeram nada, nem aqui, nem na Valdecante, nem na Rua da Paz. A casa da Yasmin fica numa das partes mais baixas da passagem e quando chove, já viu. Quando está chovendo e que a gente entra aqui na rua, é difícil de descer do carro, abrir o portão, porque a gente fica com a água no meio da canela, porque chove muito e fica completamente cheio, até aqui o pátio da minha casa. Segundo os moradores, a coleta de lixo também está irregular. Um problema que agrava ainda mais a sensação de descaso com a comunidade. Ao mínimo, uma limpeza, nem isso eles dão. Não tem nenhum tipo de ajuda, a rua é completamente cheia, muito mato, muita proliferação de lixo, de rato. Tudo que é prejudicial à nossa saúde tem aqui nessa rua. E nós ainda aguardamos um posicionamento da Prefeitura de Belém, uma resposta a esses moradores que estão sofrendo há tanto tempo e que precisam de melhorias.